Viva seu sonho, não existe limite pra você. Pessoal, você já pensou que as pessoas têm o seguinte costume assim? Ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer aquilo. Ah, mais pra frente eu vou fazer aquilo. Ah, quando eu conseguir, eu faço aquilo outro. E aí a pessoa foi postergando, postergando. Parece que a pessoa, ela vive num estado, tá? O estado atual, que não era o que ela realmente queria viver. Mas ela falou assim, ah, tô tranquilo, porque lá na frente eu vou viver. Ah, quando aquilo acontecer, eu vou ver quando aquilo. E aquilo vai passando, quando vê a pessoa tá com 60, 70, 80 anos, morre. E sempre jogou pra frente aquilo que ela gostaria de fazer. E nunca fez aqui, no aqui e agora, nesse momento, o que deveria fazer. Tem muita gente nesse estado aí. E é incrível não refletir que nós não somos seres imortais. Todos nós vamos morrer, isso é fato. Então, assim, só por esse ponto de perspectiva, você deveria fazer o melhor que você pudesse fazer dentro dessa vida aqui, desse plano. A outra coisa é a seguinte, a nossa vida é como se fosse um sopro de uma vela. Ela se vai muito rápido. Então, viver o aqui e agora, como se fosse o seu último dia, lhe permite a ter uma percepção e a te colocar no trilho da realização do seu sonho. Não sei se você não compreendeu o que eu quis dizer. Nesse, há certas reuniões, assim, com onde o principal trabalho, o principal foco é transformar as pessoas. Porque um dos testes, as pessoas fazem o seguinte, o seguinte experimento, o seguinte exercício de raciocínio. Onde, pessoal, vocês que estão reunidos aqui, pensem como se hoje fosse o último dia de vida. Não vai ter um amanhã. Como se hoje fosse o último dia de vida. Imaginou? Legal. Aí eu pergunto, será que se hoje fosse o último dia de vida, você faria as mesmas coisas que você faz? Você iria acordar cedo para ir poder trabalhar? Você visitaria os mesmos lugares? Farias as mesmas práticas? Será? Eu sempre pergunto isso aí. E aí, quando a pessoa para para pensar, pô, é verdade. Ah, de repente, cara, como é o meu último dia? Cara, eu ia falar o que eu sempre quis falar para aquela pessoa. Eu iria pela primeira vez, eu ia visitar um tal lugar. Ou pela primeira vez, eu ia dizer para os meus familiares que eu os amo, ia dar um abraço, ia ver a gente que muito tempo não via. Ou, de repente, ia tocar um instrumento, um violão, uma guitarra, um piano, não sei. Enfim, N opções. Mas tudo que a pessoa iria fazer, seria totalmente diferente de um dia normal. Porque nós temos, nós entramos num sono, esse sono muito perigoso, que nós somos imortais. E esse véu da imortalidade, que é uma coisa da nossa cabeça, faz com que sempre a gente deixe o importante para amanhã. E nunca faça no dia de hoje. Por isso que é importante, assim que você acordar, você acordar assim, hoje é o dia que Deus fez para mim. E aí você vai fazer e trabalhar em cima das coisas que você sempre quis fazer. Dos seus sonhos, das suas realizações. Tá bom? Então isso é um ensinamento bem simples, bem prático, que faz você refletir a respeito do que você está fazendo na sua vida.